Esse vovô Mário fez para o Mário Luiz, agora Drimê. Dentre os meus netos, homens, falo agora, do mais velho de todos tem 10 anos, tão criança e, no entanto, já namora e até sobre o futuro tece planos. Planos não, ilusões, sonhos por hora, mas na aurora da vida, tais enganos, encantam a existência, ninguém chora, na meninice há dor de desenganos. É forte, mas sensível e obediente, bom menino, educado, habilidoso e, além de tudo, muito inteligente. No jardim da existência cuidadoso, vou a semente semeia no presente para ter um futuro venturoso. Pá, na mosca, né? Mário não é fácil.